Documentos. É altamente desejável que o CIGAD tenha a capacidade de exportar documentos para apoiar as ações de transferência e recolhimento de documentos ou ainda para realizar a migração e enviar uma cópia para outro local do sistema. Em alguns casos, os documentos serão eliminados do CIGAD após a exportação. Em outros casos, é necessário que as ações sejam executadas de maneira controlada e fazendo registro nos metadados e na trilha da auditoria verificando-se os documentos relacionados. O CIGAD tem que ser capaz de exportar documentos de dossiês e processos digitais e seus metadados para outro sistema dentro ou fora do órgão da entidade. Quando o CIGAD exportar os documentos de dossiês e processos de uma classe e execução e executar uma ação de transferência e recolhimento, tem que ser capaz de exportar todos os documentos de dossiês e processos de classes incluídas e da ação destinadas com os seus respectivos volumes de documentos e metadados associados. O CIGAD tem que ser capaz de exportar documentos de dossiês e processos de grupos de documentos de dossiês e processos em uma sequência de operação de modo que conteúdo com o texto da estrutura de documentos não se degradem, todos os componentes de um documento digital sejam exportados como unidade, um exemplo de mensagem de correio eletrônico e seus respectivos anexos, todos os metadados de documentos sejam relacionados a ele de forma de ligação que possam ser mantidos de um novo sistema, todas as ligações entre os documentos e os volumes de dossiês e processos sejam mantidas. É altamente desejável que o CIGAD seja capaz de exportar dossiês e processos em seu formato nativo, o formato no qual foi emigrado, de acordo com os formatos definidos para padrões de interoperabilidade, de acordo com o formato devido pela sua instituição arquivística, as que irá receber a documentação no caso de transferência de recolhimento. É altamente desejável que o CIGAD seja capaz de exportar metadados em formato previsto nos padrões de interoperabilidade do governo.